Pessoal, quero falar agora um pouquinho sobre sentimentos, solidão, alegria, tudo que passa aqui na cabeça da gente quando a gente toma a decisão de fazer parte de uma tripulação de iates. É uma decisão individual que a gente tem que saber das consequências e é por isso que eu quero vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto. Trabalhar a bordo de um iate é difícil desde o início. A busca pela posição é um desafio pessoal, eu diria, e depois que a gente consegue isso, é um desafio psicológico quase que diariamente durante o primeiro ano. Isso porque quando a gente sai do nosso país em busca de uma oportunidade, a gente deixa para trás não só a família, a gente deixa para trás os amigos, às vezes a namorada ou ex-namorado. E a vida dessas pessoas continua do outro lado do mundo, assim como a nossa vida continua desse lado. Então, aquelas ligações com a família, em determinado momento, vão ficar a se restringir ao pai, à mãe, ao irmão. Os primos já não ligam mais, os amigos nem tanto e vão ligar menos e menos. A certo ponto vocês vão falar com eles uma vez por mês, uma vez a cada seis meses. A ex-namorada ou o namorado vai arrumar outro companheiro, vai ficar para trás e vocês vão se ver em algum momento, sozinhos, tristes, realizando o sonho de trabalhar a bordo de um iate. Parece engraçado, mas não é. Isso aconteceu comigo e, na verdade, isso acontece com todo mundo, certo? E por isso que eu digo, se vocês tiverem a percepção que não é um problema individual de vocês, se vocês estão em uma tripulação de dez pessoas, aquelas dez pessoas passaram pelos mesmos problemas. Se vocês tiverem em uma tripulação de cinquenta, mesma coisa. Então, eu sempre digo que, no momento que vocês entram a bordo de um iate, aquela tripulação é uma família. Um vai poder dar suporte para o outro, às vezes vai ter uma briga interna, às vezes vai ter um que não gosta muito do outro. Mas, no momento que vocês tiverem um problema, sempre vai ter alguém disposto a ajudar, disposto a escutar, disposto a conversar. Então, não guardem sentimentos, muito pelo contrário. Abracem, se deixem abraçar, né? Se tu vê alguém triste, vai lá e converse. Se tu tiver triste, procure alguém para conversar, tá? Quando a gente entra a bordo de um iate, a gente está construindo uma nova família. E, principalmente, são pessoas que a gente vai levar para o resto da vida. Elas têm a mesma experiência que a gente, elas têm a mesma experiência que a gente. Então, elas vão, daqui cinco, dez anos, manter contato. Eu tenho amigos de dez anos atrás que eu continuo em contato, continuo sabendo o que está acontecendo. Tiveram filhos, não tiveram filhos, brigaram, separaram, estão juntos, armaram outro namorado. Estão fazendo outro negócio, abandonaram a indústria. Isso é normal. Mas são as amizades que a gente faz nessa indústria que, quando vocês percebem, se tornam até mais fortes que as amizades que nós tínhamos antes. Então, mais uma vez, estejam abertos para o mundo, estejam abertos para a vida e se permitam abraçar mais uma vez e ser abraçado, confortar e ser confortado. Isso é muito importante psicologicamente. Se vocês sentirem que está ficando complicado, procurem o capitão, procurem o chief officer e falem, ó, estou com algum problema, preciso conversar com alguém. E eles podem encontrar uma psicóloga, ou hoje em dia, com a facilidade do online, vocês também podem buscar alguém para ajudá-los nesse problema. Ter sessões online com psicólogo ajuda bastante. Todo mundo faz, eu já fiz, e outros amigos também. Então, não se sintam presos a preconceitos, ok? E o mundo através dos olhos, eu digo sempre que a gente optou por essa vida para colher os benefícios dela. Então, se vocês verem as dificuldades, né, ou enfrentarem as dificuldades e darem mais atenção para as dificuldades que para os prazeres que essa vida vai proporcionar, vai se tornar muito difícil. Então, eu sempre digo, estou triste, estou triste. Olha para a rua, vê o pôr do sol, sente a energia do nascer do sol, né? Toma um café na marina, conversa com pessoas bonitas, olha os pássaros voando, os pelicanos nadando próximo à água. Enfim, tenha olhos abertos para a vida. Tenha olhos abertos para o que vocês escolheram, para as belezas da vida que vocês têm a possibilidade de desfrutar a partir do momento que vocês entram a bordo de um iate. A vida a bordo de um iate, a vida de um tripulante não é fácil, não é um mar de rosas. Mas eu amo, eu adoro e acho que muita gente que trabalha a bordo de iate também ama e é por isso que a gente está aqui. Então, aprendam a desfrutar da vida e não apenas olhar e supervalorizar os problemas, os sentimentos, a saudade. Tudo isso faz parte, mas é a vida, um monte de coisas faz parte da vida. Tudo depende, mais uma vez, das lentes que a gente coloca nos nossos olhos para ver essa vida. Eu, graças a Deus, coloco boas lentes e tenho sempre bons olhos para tudo que acontece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado a entender os sentimentos que a gente tem a partir do momento que entra a bordo de um iate. E que essas dicas possam ser importantes para vocês ao longo da carreira, certo? A gente se vê no próximo vídeo. Se gostou, deixa aquele like, compartilhe, deixa o comentário. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.